Vitana, pra nós aqui de Minas Gerais, você apitou um jogo muito especial, que foi a final do Atlético na Libertadores, o primeiro jogo, né? Lá no Paraguai. Você consegue guardar dentro de tantos jogos importantes que você apitou, você guarda cada jogo desse? Não posso quitar a camisa, né? Porque vai aí, é censura, né? Não, não, é um grande jogo, né? Pra mim, humilde história, né? É um grande jogo, né? Pitão na Taça Libertadores, final, 2013, né? 2013. 2013, Olímpia Mineiro com Ronaldinho. Quando o árbitro entra em campo e vê um cara igual o Ronaldinho, é diferente pro árbitro também? Humildemente, né? Ele não, ele, o Ronaldinho é grande demais, né? Ele não vai lembrar nunca isso, mas um humilde juiz acercou ele e disse, você não, 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 não joga futebol. É, falei assim, você não joga futebol. Ih, Ronaldinho, isso aí, você não joga. Ih, ih, opa, opa, né? Isso, você dança futebol, né? Oh, que bacana, você falou isso pro Ronaldinho. Sim, isso, né? Ele não lembra, né? É incrível, né? Mas, nesse momento, pitei a primeira rodada, né? Fala, a primeira rodada. Primeiro jogo. Primeiro jogo, né? E, ante Libertadores, era um jogo, dois jogos, né? Eh, mas, é incrível, né? Tener um jogador de aí, então, tem que ser sempre agradecido a Deus, né? Eh, essa situação de conhecer um jogador como Ronaldinho, depois ter a possibilidade de pitar a Ronaldo, o CR7, de... Eh, quantos jogadores, Neymar, Suárez, eh, quantos futebol, né? Quantos jogadores grandes. Você chegou a pitar jogo do seu compatriota, Messi? Não, mas, se tu é de... Quarto... Como se chama? Quarto árbitro. Quarto árbitro, né? Quarto árbitro, né? Quarto árbitro. Quarto árbitro. Quarto árbitro. Sim, mas, pelo fato de você ser argentino, você não apita jogos da seleção da Argentina, né? E foi um jogo, né? Creo que amistoso, né? Quem bombonera foi Brasil, não lembra bem, não? Foi Argentina-Brasil, não? É, mas, pelo fato de você, não tem nenhuma palavra para falar de suas condições.